Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora fazer um passeio no Shopping Mestre Álvaro, que fica localizado na cidade da Serra, Espírito Santo. Para quem não conhece, vale a pena vir conhecer, dar um passeio com a sua família ou com seus amigos. Esse Shopping possui três andares, ele é subterrâneo, possui várias lojas, cinema, estacionamento, restaurantes e lanchonetes. Vamos lá conhecer melhor? Mestre Álvaro Mestre Álvaro Mestre Álvaro Esse shopping é bem grande Tem os carrinhos Que as crianças alugam Para poder brincar Tem essas cadeiras de massagem Que é super legal Aí você coloca a nota de 2 reais Que é 2 minutos Ou de 5, ou de 10 Eu já massageei nessas cadeiras Elas são muito boas Olha os carrinhos que eu estava falando Que eles estão alugando Que top Cada um mais lindo que outro Olha Olha pessoal Está com evento aqui gratuito Por causa das férias Das crianças Olha que interessante As atividades Olha que top Tem esse outro lado aqui Tem esse outro lado aqui também Que maneiro A madeira Olha a piscina de bola Que legal Que legal Oriental Oriental Alimentos Alimentos Miniaturas Mate即 temples De animes Olha o que legal Aqui fala Olha o que legal Olha o que legal Olha só De animes E aí Tem também as roupas. Tem mais roupas aqui. Aqui temos a loja Avenida, está cheio de promoção, está liquidando tudo com até 70% de desconto. A partir de R$ 49,99, aqui vamos descer para o último andar, no caso são três pisos, aqui temos a Casa e Pídeo, loja de roupas masculina, Casas Bahia, aqui no terceiro piso tem também os restaurantes, cinema. Tem a Cérebro, Bob's. Vivenda do Camarão, McDonald's, Burger King. Tem essa máquina aqui de pegar urso, olha o tamanho dos bichos, que lindo. Acho que é difícil a pessoa conseguir pegar, mas não é impossível. Olha o Bob Esponja. Olha que interessante o cachorrinho. Gente, ele é muito diferente, olha. É que raça? Calvo. Hã? Calvo. Olha essa loja aqui, gente. É uma loja, não gosto de skate, mas está fechada. Essa é mais uma loja que vai abrir. Esse é o cinema. Aqui no começo já tem uma tela grande. Se você quiser, pode comprar ingresso nessas máquinas. É só inserir o cartão de crédito, escolher o filme. Ali tem várias salas lá, salas de lanchalete. E temos também a loja Marisa. Cheio de roupa bonita. Bem grande essa lojinha, né? A Polishop. É isso aí, galera. Agora está na hora de eu ir embora. Quem gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aí e compartilha. Olha que top essas borboletas. Nós vamos lá. Foi. É isso aí, pessoal. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.